Bem, a gente falou na aula passada o conceito de derivada parcial em relação a x e em relação a y. Temos várias notações para esse tipo de derivada. E aqui nós temos, por exemplo, a derivada parcial da função f, é uma função f de x e y, onde x₀ e y₀ é um ponto no domínio de f. Então, a derivada parcial de f em relação a x, também chamada derivada parcial de z em relação a x, é a derivada x₀ da função que resulta quando y igual a y₀ for mantido fixo e x for permitido variar. Ou seja, y é tido como uma constante e a gente deriva em relação a x. Evidentemente, isso vem da definição de limite de f de x₀ mais Δx, y₀ menos f de x₀, y₀ sobre Δx, quando Δx tende a zero. A mesma coisa em relação a derivada parcial em relação a y. Vamos manter fixo o x e variar o y, que vem também do limite do f de x₀, y₀ mais Δy, menos f de x₀, y₀ sobre Δy, quando Δy tende a zero. Na prática, o que nós temos, a derivada parcial, é uma taxa de variação em relação a um eixo e em relação a outro eixo, podemos chamar assim, ou em relação a uma variável e em relação a outra variável. A gente fala em eixo porque, normalmente, isso vai usar como sendo algo geométrico, algébrico. Então, a gente vai dar uma interpretação geométrica para derivadas parciais. lembrando da equação z igual a f de x₀, representa a superfície, está aqui a superfície S. E f de AB é igual a C. Então, o ponto ABC está em S, está na superfície. Ao fixar y igual a B, está aqui, y é um B, está aqui, y. y igual a B. Estamos restringindo a nossa atenção à curva C₁. Curva C₁, que é essa daqui. Essa aqui é a curva C₁. A gente fixa 1 e olha para a variação do x. Ou a gente fixa o x no A e olha para a variação no y, acompanhando o y. É isso que a gente faz, sempre chamando a atenção para isso. Aí, temos essas notações aqui, né? Derivada parcial de f em relação a x, derivada parcial de z em relação a x, derivada parcial de f de z em relação a y, com esse d redondo, ou derron, do francês. Derron, ou derron. Então, nós temos aqui esses vários tipos de derivadas em pontos fixos x₀ e y₀. Isso é uma recordação da aula passada para você ver. Hoje, a gente vai falar muito da questão gráfica. Como é que isso aparece graficamente? Então, já está aqui uma situação em que eu tenho a curva três dimensões, vira a superfície, né? Vira a superfície, superfície S. Essa superfície está aqui, o nosso paraboloide. Z igual a 4 menos x² menos 2y. Se a gente olhar, mantém o y constante e deriva em relação a x, a gente vai ter a derivada parcial em relação a x, né? Que vai ser a derivada em relação a x de 4 menos x² menos 2y². Se isso aqui é constante em relação a x, então, isso aqui é zero, isso aqui é zero, só fica essa derivada aqui que vai dar df. dx vai dar menos 2x, tá? Menos 2x. Então, a reta, está aqui, a reta menos 2x. Há uma taxa de variação aí de menos 2x. Se a gente faz, então, agora, a derivada de f em relação a y, vai ser ddy, 4 menos x² menos 2y². Então, isso é constante? Isso é constante, dá zero. Fica essa derivada aqui, dá menos 4y, tá? Taxa de variação negativa, está aqui, ó. Menos 4y. Tá legal? Se eu quero saber qual o valor dessa variação, no ponto 1, 1, é menos 4. Tá? No ponto 1, é menos 4. Então, eu compreendo isso como uma taxa de variação, uma tangente, né? Toda aquela ideia que a gente tem em uma dimensão, a gente tem agora para duas dimensões, e evidentemente a gente vai ter isso para três dimensões, quatro dimensões, evidentemente não representáveis em gráficos, tá? Do jeito que a gente conhece aqui. Então, a gente faz um corte para x igual a 1, a gente faz um corte de um plano, esse plano aqui, x igual a 1, está fazendo esse corte aqui assim, tá? Então, isso daqui é a derivada f em relação a x. Então, eu tenho aqui, se eu determinar um ponto qualquer, eu vou ter essa variação, né? São as tangentes, a taxa de variação ou inclinação, tá? A gente também pode ter a inclinação. Lembra lá da tangente, teta e tal, inclinação? É isso, tá? Aqui também a gente mantém o x igual a 1. Então, esse plano aqui assim, né? Esse plano aqui do x igual a 1, marca essa curva aqui, e aqui, olha, eu tenho várias tangentes, mostrando a taxa de variação de f em relação a y, tá bom? Para df dx é menos 2x, para df dy é menos 4y, né? Essa reta aqui é menos 4y, em que ponto? No ponto x₀, y₀, tá? Você tem um ponto aqui assim, eu tenho um ponto aqui assim, no ponto x₀, y₀. Ah, qual, Ricardo? Pode ser o ponto 1, 1. Pode ser o ponto 1, 1, tá? No ponto 1, aí menos 2x vai dar menos 2, no ponto 1 vai dar menos 4. Aí, vamos fazer uma aplicação aqui, né? Uma aplicação é o seguinte, o índice de sensação térmica é dado pela fórmula W igual a 35,74 mais 0,6215 vezes t, mais 0,4275t menos 35,75v elevado a 0,16. Calcule a derivada parcial em relação a v no ponto t, v igual a 25,10. E interprete essa derivada parcial como uma taxa de variação. Então, o que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a derivada parcial de w em relação a quem? A v, tá? Esse vzinho aqui é um vzinho tipo grego, assim, pode ser o ni, mas vamos chamar de v. Aí, isso vai ser a derivada parcial em relação a v de 35,74 mais 0,6215t mais 0,4275t menos 35,75v016. Então, derromo w, derromo v, vai ser... Ó, isso aqui constante é 0, isso aqui é constante considerado 0, só vai ficar... Isso aqui tudo é constante, mas tá multiplicando com v a 0,16. Então, repete isso, que é uma constante, que vai ficar multiplicando 0,4275t menos 35,75. Considera isso tudo uma constante, que multiplica aqui, ó, v, 0,16 menos 1, né, a derivada, multiplicado por 0,16. Vou botar onde isso? Vou botar aqui, né? Multiplicado por 0,16. Lembra, né? X elevado a n, a derivada disso vai ser nxn menos 1. É por isso que a gente tá fazendo. Então, bora arrumar esse troço. Isso é igual a 0,16. A 0,16. 0,16 menos 1 dá quanto? Dá 84 negativo, né? 0,84 negativo. Então, a gente pode jogar tudo isso pra baixo. Vou manter aqui, ó. Ó, 0,4275t menos 35,75, menos 35,75. Tudo isso dividido. Como aqui vai ficar negativo, eu posso jogar aqui pra baixo. Esse V aqui é difícil fazer. Vai ficar positivo aqui. 0,84. Então, essa é a derivada parcial do índice de sensação térmica. Vou ver. Mas eu quero calcular isso para quê? Para ter V igual a 25,10. 25 e 10, né? Isso implica que derrum W, derrum V vai ser... Aí que se substitui, né? 0,16 que vai multiplicar 0,4275 vezes temperaturas 25 menos 35,75. Tudo isso dividido por, aí, 10 elevado a 0,84. 10 elevado a 0,84. Quanto é que vai dar isso? Vai dar menos, aproximadamente, né? Menos 0,58. Tá? Menos 0,58. O que é que significa isso? É uma taxa de variação negativa, ou seja, está diminuindo. É uma taxa instantânea, né? De variação, de variação de W em relação a V. Tá? No eixo, em relação lá no eixo V. Então, você consegue estabelecer esse tipo de dado, né? De entendimento do que está acontecendo, tá? Se f de x, y igual a x²y mais 5y³, determina a inclinação da superfície z na direção de x no ponto 1 e 2. Como é que a gente calcula isso? É... O que está dizendo aí? É a derivada parcial em relação a x no ponto 1 e menos 2. Então, você deriva, né? Derrom de x de x²y mais 5y³. Faz a derivada em relação a x. Como isso aqui é constante, dá 0. Fica só essa parte aqui. 2xy. Aí, você substitui. É 1 e menos 2. 2 vezes 1, vezes menos 2. Dá quanto? Menos 4. Então, essa é a inclinação nesse ponto. É uma inclinação negativa, decrescente, né? Que, nesse caso aí, está valendo menos 4, né? Determine a inclinação da superfície z na direção do y. Ou seja, é a derivada de z em relação a y, também no ponto 1 e menos 2. Então, é derrom y, x²y mais 5y³. Bom, aqui vai dar x² é constante, derivada de y é 1. Então, fica x². Mais, derivada de y³ é 3y². O 5 é constante, multiplica, dá 15y². Tá? Nos pontos, 1 e menos 2. Então, vai ficar 1² mais 15 menos 2². Isso vai dar 4 vezes 15, 60 mais 1, 61 positivo. Então, a taxa de variação, o índice, vale 61 e é positivo, é crescente no ponto. Certo? É decrescente em relação a x e é crescente em relação a y. Isso a gente consegue expandir para várias variáveis, 3, 4 e assim vai, né? Se eu tenho uma função x, y, z, a derivada parcial de x em relação a x, eu vou pegar cada uma dessas aqui, considerar a constante y e z e derivar x. Se for em relação a y, considero x e z constante e derivo em relação a y. Em relação a z, considero x e y constante e derivo em relação a z. Se eu tiver uma função, uma variável w ou ômega, dependendo de como é que você enxerga isso aqui, um w, f de x, y vai ser dron w, dron x, dron w, dron y, dron w, dron z. Também vem lá da questão de limite. Aqui, em relação a x, mas eu posso ter em relação a y e posso ter em relação a z. Basta eu trocar isso aqui por de x, né? Aí, quando for em relação a y, isso daqui é constante e isso aqui é y mais h. Quando for com z, isso aqui é x, isso aqui é y, é z mais h. Quando h tende a zero, tá? É só uma expansão, tá? E aí, se eu tiver um tratamento para 4, 5, 6, quantas variáveis, né? N variáveis, eu vou ter esse mesmo processo. Normalmente, num curso como o nosso, a gente vai ver até 3 variáveis, aplicado, claro, em situações práticas, em algumas questões. Mas nada impede de você trabalhar com diversas, com infinitas variáveis até. Mas aí, evidentemente, você não vai fazer isso algebricamente aqui no lápis e papel, né? Você vai ou utilizar uma outra simbologia, né? Que você pode utilizar. Tem várias notações que você pode utilizar que simplificam isso aqui. Ou usar métodos computacionais para fazer esse tipo de coisa. Bom, aí, para 3 variáveis aqui, vamos fazer o fx, né? O fx vai ser o d-ron x de x³ y² z4 mais 2xy mais z. Tudo que não é x, eu vou considerar constante. Então, a derivada em relação a x vai ser 3x², repete, mais 2y. O z em relação a x é zero, então, nem aparece mais o termo. Então, esse aqui é o nosso fx, derivada parcial em relação a x. O fy, derivada parcial em relação a y, né? Vai ser d-ron d-ron y, x³ y² z4 mais 2xy mais z. Então, derivada parcial em relação a y vai ser... Olha só para o y, está 2y, o resto repete. O 2 pode vir aqui para frente. Repete x³, ficou y, z⁴. Para cá vai ficar só o quê? 2x, né? Derivada de y é 1, fica só o 2x. E aqui é zero, acabou. Está aqui. Em relação a z, vai ser o quê? Derivada de z, x³ y² z⁴. Z é a quarta potência. Mais 2xy mais z. Aí vai ficar... Olha só para o z. Então, dá 3, 4, z³, né? O 4 vem para frente, repete o resto. 4x³ y² e z³. Aqui é constante em relação a z, então dá zero. E a derivada de z vale 1. Pois pronto, está aqui a nossa derivada parcial em relação a z. Só existe x, y, z? Não existe. Por exemplo, aqui em coordenadas esféricas, né? Você pode fazer essa derivada aqui, ó. Derivada de f... Deixa eu colocar nessa mesma anotação aqui, né? Rho, θ e φ. Derivada parcial em relação a Rho. Vai ser... D-Rho, D-Rho, de Rho², cosseno de φ, seno de θ. Então, isso vai ficar 2, Rho, cosseno de φ, seno de θ. Derivada parcial em relação a φ vai ser D-Rho, D-Rho, de Rho², cosseno de φ, seno de θ. Vai ficar derivada do cosseno menos seno. Então, vai ficar menos, repete o Rho, seno de φ, de θ, φ, né? Repete seno θ. Então, essa é a derivada parcial em relação a φ. Derivada parcial em relação a θ vai ser D-Rho, D-Rho, θ, Rho², cosseno de φ, seno de θ. Derivada do seno é o cosseno, o resto repete. Então, a derivada parcial em relação a θ vai ser Rho², cosseno de φ, cosseno de θ. Tudo bem? É isso, né? Bom, eu espero que você tenha entendido. Deixo para você, agora, fazer a derivada em relação a x, y e z dessa daqui. E de x, y, logaritmo neperiano de z. O processo vai ser tranquilão. Você já sabe fazer. Eu espero realmente que você consiga. E tente, tá bom? Tenta aí. Então, eu não vou responder passo a passo. Eu só vou colocar a resposta. Tá? Então, dê a pausa aí. Faça a resposta. E depois que responder, coloca aí novamente para o vídeo. Confira se está certo ou se está errado. Tá bom? Um, dois, três. Tenta fazer. Muito bem. Quem fez? A resposta vai ser essa. Acertou? Errou? E aí? Tudo bem? Entendido? Então, até a próxima aula. Qualquer coisa, estamos aqui para tirar dúvidas. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho